Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. Bom, essa aula, eu diria que é uma das aulas mais importantes do curso, tá? Então, entre em modo aula aí, se prepara, se concentra, porque entendendo esse conceito que é simples, mas muita gente não entende, você vai ter uma vida aí utilizando o computador bem tranquila, vai ser muito legal utilizar o computador dessa forma, que você vai eliminar muitos riscos e muitos problemas que acontecem normalmente, tá bom? Então, vamos lá. Essa aula fala sobre organização, tá? Uma das coisas mais importantes que eu tenho para passar para vocês, enfim, eu tenho muita informação, mas uma das coisas mais importantes é a questão de organização no computador, tá? Ela vai permitir que você possa achar os seus documentos, possa gerir os seus documentos e os seus arquivos de uma forma muito tranquila. E isso normalmente é um grande problema para todo mundo, tá bom? E até mesmo, se você for trabalhar numa empresa, uma pessoa que tem uma organização dentro do computador, vai ser muito mais bem vista do que uma pessoa que organiza os seus arquivos de qualquer forma, tá bom? Você já pensou como é que é trabalhar num ambiente desse, num ambiente bagunçado? Como é que você acha alguma coisa? Como é que você acha um documento importante? Como é que você acha um arquivo, uma foto? E o trabalho não desenvolve direito, né? As coisas não andam direito. Então, trabalhar num ambiente bagunçado é impossível. Trabalhar com computador com arquivos bagunçados também fica muito difícil, tá bom? Então, o que a gente vai ver nesse vídeo é como ter este ambiente no seu computador. Um ambiente organizado, um ambiente com lógica, tá? Seja ele para você utilizar no trabalho ou no seu dia a dia, no seu computador pessoal, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença para você aprender informática de uma forma bacana, tá bom? Bom, vamos lá. Por que é importante a gente ter um escritório organizado, uma área de trabalho organizada? Então, ó, essa é a minha área de trabalho. Vocês podem ver que eu tenho alguns ícones aqui que são da minha preferência, né? Que são ícones que eu uso de acesso rápido. Aqui embaixo eu tenho alguns ícones também na barra de tarefas que são softwares que eu uso no meu dia a dia, tá bom? Que vocês vão aprender a montar o seu, a sua área de trabalho da melhor forma possível. Então, essa é uma área de trabalho. Gente, primeira coisa que a gente tem que aprender. A área de trabalho não é para ficar juntando um monte de coisa. Como aquela primeira foto que a gente viu bagunçada de uma mesa cheia de coisa. Não adianta você jogar tudo na área de trabalho. A área de trabalho não foi feita para isso, tá? A área de trabalho foi... Entendam a área de trabalho. Aí, uma coisa muito importante aqui no curso é vocês começarem a fazer associações, tá? Então, associa-se à sua área de trabalho como a sua área de trabalho física ou como a sua mesa de trabalho, né? Se você trabalha, por exemplo, se você é uma chefe de cozinha, se você é um chefe de cozinha, você não deixa a sua cozinha toda bagunçada, comida para todo lado, talheres, né? Você faz todo um preparo antes, né? Para que você possa fazer o melhor prato possível. Se você é um advogado, se você trabalha com artesanato, enfim, você tem que ter as coisas organizadas para poder fazer o melhor trabalho possível. No computador, para poder usar o computador no dia a dia, é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, primeira dica, anota aí. A área de trabalho não é para ficar guardando coisas, tá? A gente não guarda coisas na área de trabalho. A área de trabalho é uma área onde você tem os seus atalhos, onde você pode até colocar um documento ali temporariamente, mas depois você vai armazenar esse documento em algum lugar, que a gente vai ver agora, tá bom? Bom, vocês viram que ali na minha área de trabalho tinha esse ícone aqui, que é o meu computador, que é este computador, tá? Então, esse ícone, quando você clica nele, quando o Windows é instalado, que a gente chama por default, né? Que é a base deles, ele já vem com essas pastas por default. Sabe qual é uma curiosidade? Se você tentar apagar essas pastas, você não consegue, tá bom? Então, se você tentar apagar essa pasta documentos, por exemplo, que é uma pasta padrão do sistema, você não consegue apagar, tá? Por que isso é muito importante? Por exemplo, quando você vai fazer um backup, se você tem algum problema no computador, essas pastas são salvas automaticamente, tá? Então, a possibilidade de você não perder um arquivo, quando você tem um problema no seu computador, se você tiver essa organização, é muito grande, você não vai perder nada. Agora, se você criou uma pasta, por exemplo, no seu desktop, e você fez um backup, talvez o desktop não vá ser salvo, tá bom? Eu já vi muita gente perder aquilo por causa disso. Ou se você criou uma pasta em outros lugares, ali do seu disco rígido, talvez você perca documentos, tá bom? Então, a gente vai usar muitas, você vai usar muitas as pastas a partir de agora, tá? Essas vão ser as suas pastas. Imagina que você tem um arquivo na sua casa, no seu escritório, ou você tem uma bancada e você tem as gavetas. Onde você vai guardar as coisas, é naqueles arquivos, né? Você não vai guardar no arquivo da vizinha, ou você não vai guardar na mesa da sala, ou você não vai deixar no quarto, enfim. Se você tem documentos importantes, você guarda dentro de um arquivo, dentro de uma gaveta, tá bom? Então, esses são os seus arquivos, essas são as suas pastas a partir de agora, em que você vai guardar todas as suas coisas. Anotado? Tudo tamo junto? Vamos em frente. Pastas do sistema é onde você vai pôr as coisas. Então, agora o pôr, ele tem uma sigla agora, são pastas de organização do Renato. Como assim, Renato? Mas a pasta é minha, sim, a pasta é sua. Mas o professor sou eu. Então, agora, tudo que a gente for guardar, você tem que falar, hum, eu vou pôr em algum lugar. Quando você pensar em pôr, você vai pensar, hum, pastas de organização do Renato. Então, quais são essas pastas? Aqui elas estão visualizadas em modo lista, tá bom? Mas são as mesmas pastas, eu só coloquei aqui para facilitar a visualização. O Windows 10 já vem por default. Área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, objetos 3D e vídeos, tá? Por que essas pastas são importantes, gente? Por exemplo, quando você vai fazer um download, o sistema automaticamente vai te propor para jogar o documento nessa pasta downloads, tá? Então, se você fez um download lá e clicou baixar e tá na correria, e mandou baixar rapidinho e não sabe onde você baixou, você não precisa ficar desesperado para procurar. Por quê? Tá na pasta downloads, tá bom? Se você não alterou isso, ela vai estar na pasta downloads. A gente vai ver isso mais para frente. Vamos primeiro agora entender a questão de organização, tá legal? Então, vocês vão organizar a vida de vocês sempre nestas pastas, tá bom? Então, você tem uma pasta de documentos, uma pasta de downloads, uma pasta de imagens, uma pasta de músicas, de vídeos, objetos 3D e você tem aqui a sua área de trabalho, ok? Então, eu vou pôr alguma coisa aonde? Nas pastas de organização do Renato. Então, eu vou pôr lá naquelas pastas que são default do sistema, que são as pastas do sistema. Legal? Entendido? Combinado? Temos este acordo? Legal. Vamos em frente. Como é que funciona? A lógica de organização, você vai criar a sua, tá? Eu vou ensinar agora o conceito de organização, mas você vai criar a sua lógica, porque eu não sei qual é o seu dia a dia, eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu sei o seguinte, se você entender a minha lógica, você vai adequar a sua necessidade, ok? Então, tá. Então, eu tenho lá, por exemplo, a pasta documentos. O que eu vou salvar na minha pasta documentos? Eu vou salvar contratos, então eu vou criar uma pasta lá. Então, dentro da pasta documentos, eu posso ter quantas pastas eu quiser. E dentro dessas pastas, eu posso ter quantas outras pastas eu quiser dentro das pastas, entendeu? Então, é uma dentro da outra. Mas, a sua cabeça precisa entender. Os documentos vão estar em documentos, tá bom? Então, aqui é um exemplo simples, tá? Mas você vai criar o seu. Então, dentro da pasta documentos aqui, eu tenho uma pasta de contratos, eu tenho uma pasta de contas, eu tenho uma pasta de documentos gerais aqui, e tenho uma pasta de receitas, tá bom? Então, ah, posso ter duas pastas com meus nomes, uma dentro da outra? Pode, tá? Por quê? Na pasta documentos, você tem todas essas, você pode ter aqui documentos pessoais. Cópia do RG, cópia do CPF, cópia da certidão de casamento, enfim. Cópias de documentos que você usa normalmente. Quantas vezes você já não salvou um documento no computador, e a hora que foi precisar usar uma segunda vez, ah, não tenho, ah, olha, corre para escanear de novo, tal, tal, tal. Se você tem essa organização, esse problema acaba. E a sua utilização fica muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais tranquila, tá bom? Então, ah, Renato, dentro da pasta contrato, se eu posso ter outras diversas pastas? Pode, tá bom? Organize da forma que for melhor para você. Então, mas vamos entender essa lógica. Então, dentro da pasta contrato, eu tenho uma pasta que é a compra da casa da praia. Então, eu vou ter lá, dentro da compra da casa da praia, vou ter o contrato da compra da casa da praia e outras coisas que são relacionadas a esta pasta, tá bom? Dentro da pasta contas, eu posso ter a pasta de contas de água, contas de luz, contas de telefone. Ah, Renato, eu preciso aqui dentro da pasta de conta de água criar a pasta janeiro, fevereiro, março? Eu já não acho necessário, entendeu? É isso que a gente tem que entender. Porque, pô, se você vai ter uma conta por mês, né, então você vai ter uma conta de janeiro, uma conta de fevereiro, uma conta de março, uma conta de mês, enfim, e aí por aí vai, você não precisa, dentro da pasta água, criar janeiro, fevereiro, março, tá bom? Eu, basicamente, colocaria assim, dentro da pasta de água, as contas de janeiro, fevereiro e tal. Ah, fechou um ano? Tudo bem, vai lá, cria uma pasta 2018, pega as contas de 2018, joga lá dentro da pasta 2018, tá bom? E aí você vai ter as contas de 2019. Ou, ah, eu quero fazer isso bem legal, então tudo bem, cria lá 2017, 2018, 2019. E aí dentro de cada ano, você tem as suas contas relativas àquele ano, tá bom? Então, isso serve para a conta de luz, para a conta de telefone, tá? Conta, pasta documentos, ah, eu tenho as pastas documentos, RG, CPF, tal, tal, tal. Pô, você vai guardar os documentos de mais de uma pessoa, vem aqui dentro da pasta documentos e cria o nome. Ah, documentos do Renato, documentos da Antonelli, documentos, enfim, das pessoas aí que você vai armazenar esses documentos, tá bom? E aí você guarda. Você não precisa criar uma pasta RG, uma pasta CPF, não, por quê? São documentos da mesma pessoa. Tá entendendo a lógica? Essa lógica é uma lógica que eu estou ensinando o conceito. A lógica você vai adequar para o seu dia a dia, para o seu uso da melhor forma possível, tá bom? Pô, Renato, eu trabalho muito com receitas. Então, tá bom. Então, dentro da pasta documentos, você vai criar uma pasta receitas. Você não vai criar uma pasta de receitas salgadas, aqui fora, né? Você não vai criar uma pasta, receita 1, receita 2, não. Você cria uma pasta receitas e dentro da pasta receitas, você cria receitas salgadas, receitas doces, receitas de bolo, receitas de torta, receitas de, enfim, de carnes, receitas de peixes. Aí, você vai fazer da forma que você achar mais conveniente, tá bom? Mas, entenda essa lógica de organização, tá? Não precisa ser tão minucioso no final, ao ponto de ficar, de você perder tempo para isso. Mas, também não pode ficar tão simples de você juntar um monte de coisa dentro da mesma pasta. Nem você ter uma pasta receitas aqui, e aí você jogar lá receita de bolo, receita de torta, receita de tudo que é jeito. Não, cria pastas dentro da pasta, receitas salgadas, receitas de bolo, entendeu? Gente, isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Se você é um estudante, por exemplo, dentro da pasta de documentos, você pode ter aqui, matérias. Dentro da pasta de matérias, você tem lá, matemática, química, física, biologia. E, dentro dessas pastas, você tem os materiais que você usa, tá bom? Quer salvar para o bimestre, quer salvar para o semestre, dependendo da quantidade de informação, pode ser legal. Mas, aí, vai da quantidade de informação. É o que eu falei da conta de água aqui, tá bom? Não adianta você ter uma pasta água, janeiro de 2018, para ter uma conta lá dentro. Então, separe por ano. Então, você tem lá o ano 2017, 12 contas, 2018, 12 contas, 2019, todas as contas que estão lá dentro. Tá bom? Então, entenda essa lógica e crie a sua lógica de organização. Tá bom? Renato, mas eu não tenho essas pastas. Olha, eu acho muito difícil, porque é quase impossível apagar essas pastas do sistema. Tá bom? Mas, se por acaso, por algum milagre aí, a gente nunca sabe o que acontece no computador, você não tem todas aquelas pastas, todos esses documentos, downloads, tal, tal. Ah, Renato, mas o documento está lá. Documentos eu vi que está lá no meu computador. Então, você cria essa organização dentro da pasta documentos. Ou, uma outra coisa legal aqui. Você tem mais de um usuário no computador, tá? A gente vai falar sobre criar usuários individuais na hora do login, que eu acho muito importante. Então, cada pessoa vai ter um usuário. E aí, quando o computador carregar esse usuário, ele carrega todas as preferências e todos os documentos daquele usuário. Eu acho isso a melhor coisa a se fazer. Mas, se por acaso, ah, Renato, mas eu não quero que cada um tenha uma senha em casa, pode gerar um desconforto, tal. Ou eu quero ter acesso, eu sou pai, eu sou mãe, quero que meus filhos tenham acesso, enfim. Qual seja o motivo. Você quer, não quer ter um... Ou eu não quero ficar lembrando de senha de login, que talvez eu vá perder, ou minha filha vai perder, ou meu irmão não vai lembrar, minha mãe não vai lembrar da senha. Tudo bem. Então, cria essa organização dentro da pasta documentos. Então, você vai ter lá, documentos, você vai criar uma pasta com seu nome, Renato, com seu nome, Antonelli, com seu nome, programar, entendeu? E aí, dentro dessa pasta, você cria essa lógica de organização que você tem aqui fora. Você vai criar a pasta imagens, a pasta vídeos, a pasta receita, a pasta documentos, enfim, sejam elas pastas que forem, tá? O importante é que todas essas subpastas estejam dentro da primeira pasta aqui, documentos. Por quê? É que eu já falei. Se você precisar fazer um backup, uma atualização, se der algum problema, você vai lá, salva uma pasta, que é a principal aqui, pasta documentos, e você vai salvar todo o seu conteúdo. Opa, bati no microfone aqui. E você vai salvar todo o seu conteúdo. E aí você não perde nada do que você tem de documento e de informação. Legal? Viu como é fácil? Gente, esse vídeo é muito importante. Eu preciso muito que você entenda essa questão da organização, tá bom? Se você já tem um desktop cheio de coisa, a gente vai ver como organizar isso, a gente vai ver como tirar isso, tá? Do desktop e como passar lá para a sua pasta de organização. A gente vai arrumar, eu vou te ensinar a arrumar todas essas informações, tá bom? Não se preocupe com isso. Essa aula aqui é para você entender o conceito de organização. E para você entender a importância desse conceito. É muito importante. Preciso muito que você comece a trabalhar com o conceito POR, tá? Pastas de organização do Renato. Isso é uma coisa que eu inventei, é uma coisa nossa aqui para quem é aluno desse curso, tá bom? Mas que a gente está falando aqui das pastas do sistema, mas que carinhosamente a gente vai chamar agora de POR, tá bom? São as pastas de organização do Renato, que o professor ensinou. Bacana? Gente, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, volta, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou clicar no meu computador, olha que interessante, ó. Já aparecem as minhas fotos aqui, tá vendo? Aqui aparece, eu tenho dois HDs aqui, eu tenho um iCloud conectado, o meu iPhone está ligado aqui no computador, mas enfim, isso pode ser diferente no seu computador, não interessa. O que interessa são essas pastas aqui, ó. Então, dentro de cada pasta aqui, eu tenho as minhas coisas. Se eu clicar aqui na pasta do meu documento, vai abrir um mundo de pastas. São as pastas que eu tenho dentro da minha pasta do documento. Só que se eu precisar salvar alguma coisa, eu venho aqui, faço um backup dessa pasta. Pronto, salvei todos os meus documentos. Se eu quiser salvar os meus downloads, eu venho aqui, faço um backup dessa pasta. Downloads e pronto, salvei todos os meus downloads. Imagens, a mesma coisa, tá? Vídeos, músicas, a mesma coisa, tá bom? Então, isso é importante. O que eu quero que você entenda agora é a questão, é o conceito de organização, tá bom? Ficou alguma dúvida? Volta nesse vídeo, assiste o vídeo de novo e entenda esse conceito. Salvar um monte de pasta aqui na área de trabalho? Nunca mais. A gente vai pôr as coisas no lugar. A gente vai usar as pastas de organização do Renato, que são as pastas do sistema, pra fazer essa organização no seu computador. Legal? Qualquer dúvida, faço comentário aqui. A gente vai aprender como se... Ah, Renato, mas eu tenho um monte de coisa. Fica tranquilo. A gente vai aprender como organizar essas coisas que você tem aí na sua área de trabalho na próxima aula. Legal? Tamo junto, vamos em frente e até o próximo vídeo. Até a próxima aula. Tchau.